Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo que tem o oferecimento da Karine Lessa Confecções rua São Geraldo 56 lá no bairro Todos os Santos quer fazer uniforme personalizado, profissional, esportivo, religioso tudo lá, 383212, 3221 nós estamos batendo papo com André Muniz do Sergipano e o Elieston Liu disputaram o campeonato sul-americano de jiu-jitsu lá no Espírito Santo trouxeram medalhas aí pra gente, as medalhas conquistaram super peso pesado na categoria atleta sênior e também o adulto conquistaram tudo lá, fazem história olha, dá uma pausa antes de continuar o papo com eles aqui avisar que o campeonato sul-americano de vôleibol será realizado aqui em Montes Claros de 21 a 25 de fevereiro e já tem tabela, estreia do Montes Claros no dia 21 às 20 horas mais detalhes você vai conferir durante a nossa programação da semana vamos voltar ao nosso bate-papo com a galera do jiu-jitsu de Montes Claros que fizeram história lá no Espírito Santo luta nunca é fácil a gente costuma fazer essa pergunta, não vou fazer mais não luta nunca é fácil vocês esperavam mais difícil do que foi ou não, Leo? a gente já vai preparado sabendo que, como diz o ditado, é tempo ruim o tempo todo a gente já vai sabendo dessa vez eu, tipo, pela minha trajetória no jiu-jitsu eu me superei porque eu lutei duas categorias e fiz bastante luta e no final saí muito desgastado o corpo fica dolorido mas, verdadeiramente, eu achava que eu não ia suportar mas, graças aos treinamentos, os pré-treinos a preparação física eu cheguei lá, lutei bem gostei você disputou qual que é o absoluto? foi categoria, peso super pesado, faixa preta e o absoluto que é todos os pisos, né? Então, eu lutei com um cara de mais de 120 quilos ah, é? você também, Sergipano? foi só peso pesado? é, ganhei minha categoria super pesada e a gente fala que a categoria mais importante é o absoluto, né? porque o absoluto, ela é livre e é onde te dá visibilidade a toda a mídia do jiu-jitsu aí eu fiz... e você prefere mais ela, né? é, prefere porque tá onde tá a fama ali se você quer alguma coisa dentro do esporte, você tá que tem que estar na categoria mais difícil contra as pessoas mais duras é, eu fiz três lutas no absoluto finalizei duas lutas, perdi a final é, lutei com a tata da equipe do Lio só que ele não é da equipe de Moscou, é do Rio de Janeiro mas é a mesma equipe é um cara muito duro, fiz uma guerra perdi por dois pontos só mais pesado também, né? é, mais pesado, mais forte do que eu é, mas foi uma boa experiência serve, serve como aprendizado para as próximas lutas, porque é, esse amadurecimento meu no jiu-jitsu na faixa preta é, tá meio que acontecendo agora porque eu lutei muito pouco de faixa preta lutava uma ou duas vezes contra atletas, assim, na nossa cidade de Minas Gerais e agora eu tô começando a lutar com um dos tops do sim, do Brasil lutei contra o melhor do mundo já atualmente lutei com esse cara também que ele é muito duro, tem muitos títulos então isso vai me amadurecimento eu vou ganhando conhecimento de luta conhecimento técnico, prático é, vai só fazendo que eu cresça mais no esporte então é sempre que tá importante, tá? essas brigas aí a gente sabe que o jiu-jitsu ele não é originário do Brasil mas tem um respeito muito grande do Brasil aqui tem realizado sul-americano mundial se deve a que tudo isso? na verdade, o jiu-jitsu ele difundiu no Brasil ele é uma arte oriunda da Índia e passou pelo Japão mas ele veio criar mesmo essa essência de luta no Brasil, né? através da conhecida família Gracie onde eles colocaram uma que diz o sangue brasileiro na arte, né? e ela foi, espalhou pro mundo inteiro espalhou, tá essa fera aí hoje, né, cara? inclusive tem realizado muitos campeonatos mundiais aqui no Brasil que sequência, né? ou ele tem um calendário um ano é no país outro ano é no outro ou não? é quem vai tear? na verdade as confederações, né? elas são cada uma com seu destaque, né? tem a confederação principal que é a confederação brasileira de jiu-jitsu que é no ramo do jiu-jitsu é considerada a série A né? e esses são campeonatos internacionais os campeonatos dessa confederação que acontece no Brasil são os abertos, né? então o mundial sempre na Califórnia aí tem o pan-americano e tem o europeu que já na Europa o sul-americano normalmente acontece por aqui mas sempre a Argentina, Chile e tal são são campeonatos da principal confederação mas aí vem outras confederações que são instituídas aqui no Brasil, né? como confederação profissional esportiva olímpica que ajuda a gente aqui né? que não alcança esse patamar de estar viajando pra fora pra poder lutar a conquistar os nossos títulos aqui no Brasil seja, pano você que logo, logo está formando professor de educação física vai entrar no nosso ramo aí já é professor, né? trabalha em academia também a gente tem notado que uma das qualidades das artes marciais é a concentração e aprender ter limites o judô era uma das artes marciais mais praticadas eles falavam que você controla mais o emocional o jiu-jitsu está nesse meio aí também porque a gente vê muitas pessoas que tinham problema de disciplina e foram pro jiu-jitsu e melhoraram o jiu-jitsu te dá autoconfiança te dá maturidade respeito logicamente cada professor tem uma didática e uma metodologia diferente mas aquele que é correto e que tem alunos crianças, né? que a formação do indivíduo começa desde cedo então ele vai repassar tudo que há de bom no jiu-jitsu que é isso respeito ao próximo respeito aos seus pais ao seu mestre ao seu professor respeito aos colegas respeito ao espaço do outro ter autoconfiança naquilo que você vai fazer então assim como as outras artes marciais o jiu-jitsu te evolui mentalmente e fisicamente faz bem eu tenho uma frase que eu vejo que é o jiu-jitsu é para todos mas nem todos são para o jiu-jitsu muito bacana muito legal essa frase vamos dar uma pausa bacana aí, viu? vamos dar uma pausa no nosso bate-papo o Corinthians maior ganhador da Copa São Paulo de Futebol Juniors 10 títulos e você vai conferir agora como que foi o torcedor quer a definição no tempo normal Pedrinho traz a jogada aqui na meia faz a ultrapassagem no fundo Marquinhos chega para o cruzamento buscando o Carlinhos gol do torcedor do Corinthians vem com o Marquinhos trabalha Carlinhos devolveu no Marquinhos por dentro para mais um bateu para o gol gol Everton Casimiro tenta ligar na frente Potti domina na saída do Felipe tenta por cobertura gol do Batatais Douglas Potti coloca a bola para as redes diminui aqui no Pacaembu e foi um golaço do Douglas Potti Parabéns à torcida do Corinthians lamentável não sei se vocês viram a transmissão ontem torcedor com sinalizador dentro do estádio errado é que deixou entrar com sinalizador aí parou o jogo não sei quantos minutos aí já é difícil para você controlar ficou cinco minutos parado a festa foi bonita aniversário de São Paulo você já viu né vai Corinthians como diz ele vai Corinthians isso é uma cultura feia do torcedor brasileiro né eu acho muito bonito mas já que é proibido a pessoa tem que ter consciência de não levar né mas se tratando de Corinthians né isso aí a gente não pode levar em conta se tratando de Corinthians é lamentável que você não pode mais levar criança ao campo né criança mulher então você fica com receio num jogo desse que o portão aberto é um aniversário da cidade é terrível quem é que vai num jogo desse nós estamos batendo papo com o Sergi Pano e com o Leo conquistado sul-americano de Jiu Jitsu lá no Espírito Santo nós vamos para o intervalo daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles Música 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 Tchau, tchau.